Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Frasco, galera, é o seguinte, estamos aqui no dia 16 do 3, tá? Com mais um vídeo de Naruto e Boruto, onde eu voltei pra vocês, e é o seguinte galera, finalmente, mano, estamos aqui com o nosso último vídeo de dica que eu vou estar dando pra vocês aí, né? As dicas pra iniciantes do XB, e essa daqui talvez seja a dica mais importante, tá? Eu vou entrar no game aí pra mim estar conversando com vocês, sobre essa dica maravilhosa, mas antes, tá? Eu queria agradecer os novos membros, né? Como de costume, né? Todo vídeo tem que mandar salve pros novos membros, então muito obrigado, deixa eu entrar aqui, ah, você tirou do negócio, beleza. Então tamo junto, tá? Senhor HatakXL, obrigado pela força, Cauã Ícaro, Darito OPOP, o JPPS, o Tio e o Bruno Rodrigues, galera, mais uma vez, ajuda demais, tá? E a galera que foi iniciante, que quiser pesquisar os outros vídeos de dica que eu já fiz aí no canal, né? Procura por hashtag DicaNXB, tá? Que eu vou estar colocando essa hashtag aí em todos os vídeos de dica que eu fiz até hoje, pra estar ajudando a galera que é iniciante, fica mais fácil de se estar procurando no canal aí, beleza? Então, parte da circulação, vamos lá. É o seguinte, tamo dentro do game aqui então, com o nosso querido a conta lixo, né? E é o seguinte, é o seguinte, galera, tá rolando aqui o Surpresa Ataque Mixo aqui, vocês podem estar vendo aí, ele é muito importante porque, né? Eu vou entrar aqui agora pra mostrar pra vocês, e essa é a dica, tá? A dica é pra vocês jogar esse evento aqui, porque é um dos eventos mais top dentro do game, que vai estar ajudando demais a galera, principalmente que é iniciante, tá? Vamos entrar aqui, vou colocar nas recompensas aqui pra vocês, ó. Recompensa. Quando vocês começam a jogar a Sun, vocês começam a farmar pontos, tá ligado? Vocês vão jogando contra o boss, que no caso, esse evento aqui vem uma vez por mês, e você começa jogando contra o boss ali e ganhando pontos, tá ligado? Aqui, ó, mil pontos vem chaca, dois mil pontos vem chaca, tá vendo? Aqui pra baixo vem cinco tiques de Suns aqui, e conforme você vai pontuando, vai aumentando as recompensas, tá vendo? 100 mil já vai aumentando aqui, ó, potinho de upar carta, beleza, vai aumentando, tá vendo? A pontuação vai aumentando, e as recompensas também, ó, 277 mil você ganha 100 no beat, cara, esse aqui é muito top, velho, esse aqui é muito top, e as, tipo assim, depois vai aumentando, tá ligado? 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões, tá ligado? Aí quando você chega a 55 milhões em toda a Sun, você ganha uma ultimate de graça, que no caso aqui, tá dando a dar ring, tá ligado? Por isso que esse evento aqui é essencial pra quem é iniciante, por quê? Te dá, pode ser upar carta, que é muito importante, te dá chakra, mano, quem tá jogando, que começa a jogar aí, geralmente não consegue upar tão rápido as bases de chakra e de ouro, tá ligado? E nesse evento que vocês conseguem muito ouro, mano, muito chakra também, né? É, ouro e chakra, na verdade, consegue os dois aqui bastante. Aquele de trás ali, as recompensas de pontuação, e depois tem o rank final, tá ligado? Depois que termina a Sun, ela vem uma vez por mês, ela fica 10 dias aí, tá? Então quando tiver fechado, vocês não, tipo assim, a galera sempre pergunta, ó, como é que participa da Sun lá, é porque tá fechada, ela vem uma vez por mês, e fica durante 10 dias, tá? Aí durante esses 10 dias você pode formar pontos pra tá conseguindo as recompensas aqui, né, da direita, e a da esquerda aqui é o rank final, depois você acaba os 10 dias, dependendo da quantidade de pontuação que você ficou, você vai tá conseguindo mais recompensas aqui, tá vendo? O cara que ficar em primeiro rank aqui vai ganhar 7 ult da Tenten, tá vendo? Mais 4 da Rhin, 5 antes do Nobit, só que geralmente o mais de boa, galera, é esse daqui, ó, pra quem é iniciante procurar pelo menos ficar nesse rank aqui, ó, do 7.611 até o 10.000, por quê? Porque vem uma Tenten, tá vendo? Uma ult da Tenten, já é uma ult a mais pra conta, já ajuda demais, a Rhin também, né, pra ir mais uma da Rhin, e duas cartinhas de sintetizar ult, pra quem sabe o que quer sintetizar é você deixar a carta mais forte, no caso o Jutsu, né, mais forte, no caso aqui, esse sapo aqui, ele é focado em ult, tá? Aí vem mais chakras, pode ver que vem mais 10 milhões de chakras, vai dar pra você tá upando teu personagem, nossa, tranquilinho aí, tá? E é isso aí, galera, é isso aí, pra você ganhar a ult da Tenten, no caso aqui, né, até o 10.000, eu aconselho esse rank aqui, ah, mas como é que consegue farmar? Agora não vai chegar no ponto essencial, tá? Galera, é o seguinte, depois que eu vou tá sumonando aqui agora, tá? Porque o ideal mesmo, quando vocês começam a jogar o jogo aqui, vocês juntam 1.500 Shinobiti no mínimo, tá? Pra vocês virem aqui e tentar pegar um personagem de San, tá vendo? Tá vendo que tá escrito aqui do lado, aqui, ó, San Especial Jutsu, ou seja, esse personagem aqui, ele é especial pra San, ele dá mais pontos pra você, tá ligado? Sempre tenta focar nesse personagem pra participar da San. O Gara aqui também tá dando, ó, tá vendo? Tá com San Especial Jutsu, porém, nessa San aqui, eles fizeram algo diferente, trouxeram o Cancro com 7 vezes mais de poder, tá? Galera que é iniciante não vai entender muito bem, mas deu uma coisa ruim pra quem pegou o Gara, porque o Gara, ele não, tipo assim, ele não aguenta acompanhar o Cancro em questão de pontos, tá ligado? A galera que tem Cancro completo, fi, regaça, mano, regaça. Então ele vai começar sumonando aqui, nesse vídeo aqui eu vou tentar pegar as duas 4-estrelas dele, a Ultimate que tá vindo aqui, tá vendo? Tem a Ultimate e essas duas 4-estrelas aqui, geralmente quando vem personagens novos eu já faço um vídeo no canal aí, falando se compensa ou não sumonar, e no caso o Cancro aqui compensa demais pra quem é iniciante, tá? Então vamos, principalmente pra participar da San e pegar todas as recompensas lá, os Chakras, que é a coisa mais importante lá, né? A Shinobichi também. Então eu vou começar sumonando aqui, e essa conta aqui, galera, independente de eu tirar coisa boa ou não, eu vou tá sorteando ela, tá? Já tem o Naruto e tem o Kakashi completo, aí quem quiser, se vai interessar, dá acompanha as lives aí que eu vou tá, no caso aí, sorteando em live, beleza? Então vamos começar aqui. Lembrando que aqui é 3% de chance de vir, tá? Vocês nunca jogam nesse daqui, ó, a não ser que vocês tenham 2.400 Shinobichi. Agora sempre jogam nesse aqui, porque esse aqui é 3% de chance, pode ser que venha, pode ser que não. Só que com 1.500, eu quase certeza que isso vai garantir, entendeu? É muita chance, tipo assim, a chance é muito grande. Vamos começar aqui. Pra não enrolar tanto, né? Beleza, vamos ver se a gente vai conseguir tirar completo, pelo menos vai mostrar no vídeo, ó. Tomara que sim, né? Beleza. Lembrando que são 2, 4 estrelas, tá? 2, 4 estrelas e uma ultimate, ó. 3 estrelas. Gara. 3 estrelas também. 3 estrelas. Cara, ainda bem que não é minha conta, velho. Ó. Só porque eu falei, mano. É brincadeira. Beleza, ó. Pegamos o principal já, tá? Cara, que raiva, mano. Só porque não é minha conta. Você viu o que eu falei? Só foi eu falar ver a ultimate, cara. 4 estrelas. Ah, não é dele. Achei que ia ser dele, mano. Beleza, a ultimate é a mais importante, né? Já pegou, tá? Pra farmar na ação. E a ultimate é a que dá mais dano no boss aí, pra tá farmando ponto. Quanto mais dano você dá naquela... No boss, mais pontos você farma, entendeu? Cara, como assim, velho? Ó, já veio mais um do cancro. Ó, beleza. Opa. Nossa, velho. Já veio... Nossa, veio 3 cartas só do cancro aqui, ó. Essa daqui é antiga, tá? Essa 3 estrelas aqui é antiga. E a ultimate e a 4 estrelas que eu tirei, né? A prata e a ouro ali. Elas são novas. Vamos chamar mais 500 aqui. Se eu tirar a outra 4 estrelas, eu já paro, tá? Já falo isso pra vocês aí, ó. Aí, ó. Quem quiser a conta aí, mano. Que bom, eu vou surtir ela, cara. Já começa com o cancro, ele é uma personagem bom pra caramba. Ó, vem mais um skill dele. Beleza. Nossa, mais um ultimate, velho. Nossa, Hiruzen ainda, cara. Davi Hiruzen, mano. Ó, Shisui. Mais uma do cancro. Dá pra sintetizar depois. Mais uma. O drop nessa carta tá aumentado, velho. Tá louco, hein? Só vem ela. Mais uma 4 estrelas. Essa aqui é a mesma 4 estrelas que eu tirei, né? Naquela hora. Mais uma 4 estrelas. Mesma 4 estrelas que eu tirei naquela hora. Lembrando que quando vocês tirarem a carta repetida, vocês podem sintetizar a carta, tá? Sintetizar o juts ali pra deixar mais forte. Quando for a mesma carta. Beleza. É, mano. Faltou só outra 4 estrelas. Eu vou tentar mais 500 aqui. Porque aí se vir a outra 4 estrelas, já fecha. Se não vir, aí eu já paro, tá ligado? Porque a ultimate já é a mais importante pra tá farmando na Sun. Beleza? Vai estar ajudando bastante. Vamos lá. Cara, que raiva, mano. Se fosse minha conta principal, eu não tinha tirado esse cancro aqui. Só falo isso pra vocês, mano. Nossa, achei que era, velho. Faltou mais um 4 estrelas, hein? Nada ainda. Nada. Flopado. Pelo menos o completo já tem, né? Esses skillzinhos ali. Beleza. Top. É, faltou só a outra 4 estrelas mesmo. Infelizmente. Infelizmente. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Vamos lá recrutar ele, né? Cadê o vagabundo aqui, mano? Cadê o sem-vergonha, rapelão? Cancro ricudor. Beleza. Pegamos ele aqui. Vamos colocar as skills nele aqui agora, né? Beleza. Essa daqui. Essa daqui. Essa daqui. E mais a ultimate. Beleza. Completamos o personagem, cara. Olha, top demais. Essa 4 estrelas aqui. O que ela faz mesmo? Essa que causa dano, né? Ele infringe envenenamento e velocidade de movimento, né? E ele aumenta o ataque do usuário, né? Ele muda no level 8, né? Tipo assim, o efeito ele passa de pouco pra grande, né? Além de... Ah, ele ganha velocidade de movimento nessa skill key. Muito boa, viu? Muito boa. Então eu vou upar ele aqui rapidão, galera. Vou pegar essa ult dele aqui. E vamos upar ele aqui. Vamos ver se eu consigo o 4 level máximo aqui. Aí vamos aumentar o level da carta, né? Eu não vou passar pra 6 estrelas porque provavelmente eu não vou ter... Não vou ter chaco suficiente pra deixar tipo full, tá ligado? Nas 6 estrelas. Então eu vou só upar aqui por enquanto as cartas dele. Todas, né? As 4 estrelas também. Essa aqui. E vai tentar entrar uma partidinha na Sun, tá? E pra quem não viu o vídeo de como o personagem... Vou deixar um cardzinho pra vocês verem aqui, tá? Do lado de cá, na verdade, né? Você tá dando um ladinho que vai ajudar-se bastante, cara. Vou botar só uma brincada aqui por enquanto. Deixa eu ver aqui. 3 estrelas também eu vou colocar no level máximo. O certo mesmo é colocar pra 5 estrelas. Mas como eu não tenho... Eu não vou ter chaco suficiente. Acho que as 3 estrelas eu consigo colocar as 5 estrelas. Tenho quase certeza. Certeza aí, ó. Beleza. Hum, o que mais aqui? Essa outra 3 estrelas aqui. Aí, beleza. Tiramos o personagem completo, cara. Tá bom, viu? Esse cancro aqui tá muito god na Sun. Vai ajudar bastante quem estiver começando aí, cara. E por isso que eu faço. Sem sempre sumorar no personagem que estiver sendo especial na Sun, tá? Agora eu não vou pegar as cartas mais fortes que eu tenho upado aqui já. Pra colocar nele. Eu vou tirar do Naruto, tá? Porque eu vou usar só o cancro. Vou pegar todas as cartas que eu tiver upado. Pelo menos 40. 40 também. 40. É porque eu nem mexer nessa conta aqui depois, galera. Por isso que tá fraquinho. 40. Aí, chegou nos 50k de poder, pelo menos. 50k de poder. Coloquei todas as cartas upadas nele. Agora eu não vou pegar a chacra na Sun, né? Pra jogar na Sun agora, né? Obviamente. Não tem item pra colocar, se eu não me engano, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tem só esse pergaminho aqui. Pra dar um pouquinho mais de... O que tá dando aqui. Esse aqui dá CP, mano. Mais chakra. Beleza. Agora eu vou entrar na Sun pra jogar com a galera aí. Pra vocês verem como é que funciona o esquema aqui, cara. A recompensa é top demais. Quanto mais forte é teu personagem, mais eu conseguir farmar pontos na Sun, tá? Então eu vou entrar na partida de alguém aqui. Mesmo que seja expert, tá? Eu vou tentar... Tá entrando aí. Vamos nesse level 40 aqui. Vamos ver se o cara vai deixar ele entrar, velho. Vekamui. Será que é do canal, mano? Tô achando que é do canal, hein, velho. Aí, ó. Lixo não vai pôr... Ó, foi pra 126, mano. 126 aí. Por causa da Sun, tá? 126 de poder por causa da Sun. E, ó. Se eu clicar aqui, você vai ver que aumentou o poder dele. Tá até verdinho aqui. O status dele tá com 4,380 de ataque. E o HP também é aumentado, né? O HP também tá aumentado. E agora é só esperar a partida aí. Só... Só farmar, velho. Galera, é o seguinte. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês podem ver que o... O Gara e o Kanku tá SS, mano. Muita gente pergunta pra mim como é que deixa o personagem SS. É só na Sun que eles ficam, tá? Só lembrando o esquema aí. Tá? Porque a Sun aí, ela te dá poder... No personagem que já é bônus, tá ligado? Então vamos... Se eu conseguir dar umas duas úteis nessa partida aqui, tá bom. O meu Kanku tá bem fraco. É perigoso eu tomar um tapa, tá? Perigoso. O certo mesmo é começar acelerando ali, né? A velocidade dele ali. Uh, os caras começaram o Tano já, velho. Calma. A gente vai matar ele, velho. Com a certeza. Não matou ainda. Beleza. Usar esse que gostar de movimento aqui. Top. Chegar perto dele aqui e descarregar. Nossa, que fero, mano. Como que ele tem saúde na conta principal. Beleza. Agora a saúde aqui, galera. Dá invencibilidade pra ele, né? Ele recupera HP. E ele... E ele recupera CP também, se eu não me engano. Cara, é muito apelão, velho. Tá vendo? Agora é só ficar de longe de novo, né? Porque esse Shukaku veio muito perigoso, tá ligado? Ficar de longe aqui. A ult carrega rapidinho, tá vendo? A ult do Kanku carrega rapidinho. Geralmente as ult da Sun que você pega aí na... Tipo a do Gara também recarrega rápido, né? 60 segundos, se eu não me engano. Muito top. Mas a do Kanku é melhor ainda, velho. O Kanku é melhor ainda. Certo, movimento. Ficar longe aqui, né? Porque você não precisa ficar spamando esse skill lá pra gastar a Shakra toda, tá ligado? O ideal mesmo é vocês ficarem de longe aqui, ó. E... Esperar carregar a ult. Eu vou lá de novo. Beleza. Vou formar mais um pouquinho aqui agora. Tá vendo? Não tá dando muito dano, mas mesmo assim, cara, ele vai formar até com um pontinho bom, cara. Se ele formar, sei lá, uns 400 mil, será que farma? Não sei, velho. Bem, tá dando 7 vezes mais de ponto nessa ult dele aqui, né? Vamos ver, vamos ver. Essa skill dele aqui é mais de ruimzinha, tá? Essas duas, três, três que eu peguei. No caso aqui é só pra ter ele completo mesmo. Beleza. Lançado de movimento. Tá carregando até rápido a skill, tá? Eu nem sintetizei ela ainda, já tá carregando rápido. Eu vou pegar as cartas dele e vou tentar tirar um pouquinho mais forte antes de finalizar o vídeo, tá? Pra vocês aí. Vamos ver quanto ponto que eu vou formar aqui, né, velho? Vamos ver se dá pra dar mais uma ult. Se for carregando. Beleza. Preciso de movimento de novo. Acabou meu chakra, vacilei. Vacilei. Agora dá golpe básico aqui pra encher, né? Vamos ver se vai dar. Vamos ver se vai dar. Infelizmente deu pra dar duas ult só, velho, se eu não me engano. Aí, agora deu mais uma aqui, ó. É. É, deu pra dar um daninho aqui. Beleza. Top, hein, velho? Olha pra você ver, acabamos de iniciar a conta praticamente. Acho que a gente não conseguiu farmar bem, cara. Pode ser cancro aqui. Vamos ver. Aí, eu formei uns 400 mil, velho. Olha as recompensas que já vai vir, quer ver? Vai mostrar todas as recompensas. Olha o monte de chakra, mano. Já começa aqui, ó. Chakra, tá vendo? Chakra atrás de chakra aqui, ó. Mais 5 tíquitos pra summonar, né? Mais potinho pra upar a carta. Aqui mais pra baixo tem mais cristalzinho, mais chakra, tá vendo? Quanto maior a pontuação tua, mais chakra você consegue. Aqui já veio 300 mil, tá vendo? Com essa quantidade que vem aqui, dá pra narir se farmando já, cara. Ó, veio a 4 estrelas da Tentém também. Eu posso upar essa 4 estrelas de ataque aqui, né? Ela é vermelhinha. Eu posso upar ela e colocar nele também. Vou dar uma forcinha aí. Olha aqui, mano. Só alegria, velho. Só alegria. Top. Olha aqui, velho. Já veio 100 Shinobit também. Vem 1 milhão e 350 mil de chakra, velho. Muito top, cara. Isso aqui adianta demais pra galera que é iniciante, tá? Agora eu vou tentar dar mais uma upada nele aqui. Rapidex, né? Pra mim. Ver se eu consigo jogar mais uma partida. Beleza? Primeira coisa, né? Pegar as recompensas. Vamos pegar as recompensas aqui. Pegar tudo. O chakra é o mais importante, né? E quando você lota, no caso, o depósito de chakra ali, ele não deixa você pegar mais, tá? Acho que não vai dar pra lotar, não. Nossa, bem que veio 1 milhão e 350 mil, se eu não me engano, né? Vamos pegando aqui, aceitando tudo. Ficou com 983 mil. Agora não vai vir aqui, né? Mentira. Não vai vir esse novo aqui. Bet Evolution. O que é o Bet Evolution, mano? Aqui você consegue o pau leve das cartas, tá? Isso aqui é bom, mano. Já coloca lá pra 3 estrelas, 4 estrelas e assim por diante, tá? Parece que eu não vou ter potinho suficiente pra upar ninguém, velho. Na verdade, eu... Ah, que estranho, mano. Será que não vai ter mesmo? Não? Deixa eu ver aqui. É. Parece que não tem a quantidade de chakra certa ou os materiais. Então, ele vai ter que upar só no relo mesmo, velho. Só no relinho, tá? Lembrando que falta upar as habilidades dele, tá? Ele tem que chegar a 6 estrelas pra... Pra tá sendo upado nas habilidades aqui. Os fragmentos dele, pra você deixar as 6 estrelas, né? Se você precisa ir lá no evento que tá tendo dele também. E toda vez que vem um personagem da Sun, vai vir um evento pra você pegar o fragmento dele. Pra ficar tranquilo, tá, galera? Lá no Special Mission lá tem. Beleza? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui pra melhorá-lo. Eu tô pensando em tirar essas outras 4 estrelas aqui. Na verdade, essas 3 estrelas aqui. Vou colocar as outras 4 estrelas que eu peguei dele, né? Vamos tirar essa daqui. Essa daqui também. Essa daqui. Vamos colocar essas duas aqui, né? E essa daqui de novo. Beleza. É, agora eu vou upar essas 4 estrelas aqui pra ganhar mais poder ainda, né? Porque a carta dele é 4 estrelas. Isso aqui já ajuda bastante. Conseguindo deixar, leva 50 pelo menos, né? Pelo menos leva 50 aí. Eu vou voltar ali pra ver se eu consigo upar ela de estrela. Quem sabe? Vou ir pra 52 agora. Beleza. Aqui eu consigo upar o Archman pra 4 estrelas. Não, não consigo. Não é pra 5 estrelas, né? Eu não consigo. Eu consigo upar só as 3 estrelas. Só as 3 estrelas dele. Então eu vou deixar assim por enquanto, tá? Porque infelizmente eu não farmei potinho pra fazer o vídeo, tá? Mas vocês conseguem vir aqui, ó. Especial Mission. Aqui vocês conseguem. Aqui, ó. Esse aqui é o evento que eu falei pra vocês aí do Timbera. No caso do fragmento dele, né? Vocês vêm na última parte do Timbera e ficam jogando toda hora. Vocês vão conseguir fragmento dele, né? 20, 30. Lembrando que vocês precisam de 650, tá? Dailing Mission. Vem pra direita aqui, ó. Neste aqui, ó. Tá vendo? Tá dando potinho azul. Tipo assim, varia de acordo com a carta. Se a carta é azul, você vai precisar de potinho azul. Ou se a carta é vermelha, vai precisar de potinho vermelho. Assim por diante. Acho que eu falei errado, mano. É potinho vermelho isso aqui, tá? Então vamos jogar mais uma partidinha com ele aqui. Só pra vocês verem que dá pra farmar até que bem, mano. Câncer. E aí galera, estamos de volta aqui, né? Ô louco! Aí não, velho. Aí não, é perigoso, hein? É perigoso matar eu, velho. Beleza? Se eu não fosse o personagem bom, eu já tinha até morrido naquele golpe dele ali. Vamos botar aqui de novo. Boa. Olha lá, vai recuperando o Shaka, né? Já tá com o Shaka completo, na verdade, né? Beleza. Aqui tu vai só recuperando. Lembrando que a saúde dele aqui também é... Deixa a skill mais rápida, tá? Lá você pode ver que vai recargar rapidinho. E é só ir colar ele aqui, velho. Eu não posso gastar muito Shaka pra depois não ficar sem velocidade de movimento, nem sem ultimate, tá? Ficar meio de longe aqui agora. Com respeito, cara. Esse cancro ricudou, velho. Nossa, vai ser a pelão lá adiante, cara. Galera, quem não viu o vídeo lá da Panam pedindo ajuda, né? Pelo NXB. Dá uma olhada no último vídeo do canal aí. Hashtag JustForNXB, tá? Justice de Justiça, tá? Se quiser colocar lá no Bandai, lá no Ninja Voltage, no Facebook, vai estar ajudando demais aí. Vai estar correndo atrás desses benefícios pra nós aí, tá? Porque a galera que é inciente já não sabe como é que tá o esquema, mas... Infelizmente eles estão melhorando a mecânica e estão piorando algumas coisas, beleza? Ah, boa. Então... Oh, beleza. Pegou ainda. Tá vendo as fias. Cara, o pessoal do movimento é muito top, velho. Central Bankai, velho. Ô, louca, aí sim. Só postando um videozão, já vou assistir, mano. Toma. Beleza. Tentar dar mais uma ult, vamos ver se vai dar certo. Acho que o cara vai ultar antes. É ultor mesmo, vai matar. Tá bom, tá bom. Beleza. Esse check você vai farmando, galera. Vai farmando de pouquinho aí, tá? Top pra caramba. De pouquinho em pouquinho vocês vão estar ultando o personagem de vocês. E dá mais uma olhadinha aqui no cardzinho, tá? Lá de cá. Lá de cá. É lá de cá. Beleza? Vocês vão estar ajudando vocês. Ó, mais 500 mil, tá vendo? 500 mil. Que farmam quase um milhão e vem mais recompensa. Ó, potinho, tá vendo? Talvez agora eu até consiga ocupar as cartas agora, né? E mais 30 tickets são, tá vendo? Nossa, top demais, cara. Lembrando que toda 4 estrelas, ó. Que nem essa carta aqui da Tentenha, ela é 4 estrelas. Toda 4 estrelas vocês guardam, tá? Pelo menos no começo aí. Vai fazer muita falta vocês não guardarem. As 4 estrelas, se eu consigo ocupar até 6 estrelas. Até level 70, vai estar te ajudando bastante, beleza? Beleza, 5 tickets. Ó, tem mais chakra aqui. É, deu pra ocupar mais ou menos. Agora ele vai trocar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Vai vir no Kanko de novo. Agora vamos tirar uma 3 estrelas dele. No caso, é essa do Naruto aqui. 3 estrelas. E vamos colocar a da Hinata que tá ocupada, tá? Ela é de HP. Vamos ver aqui. Perdezinho aqui, cadê? Aqui, ó. Primeiro aqui, né? Aumentou 2,300 no poder dele aqui, ó. Tá vendo? De pouquinho em pouquinho você vai melhorar, galera. E lembrando que você vai estar farmando mais chata. É porque eu farmei só 1 milhão. Vocês farmando 10 milhões, 15 milhões, cara. Vai vir muito chato pra vocês. Você vai estar ocupando pelo menos um personagem completinho. Pra deixar top, beleza? Então, galera. É o seguinte. Esse que é o vídeo de hoje que eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Espero que realmente ajude vocês que são iniciantes. Farma na Sun. A Sun te dá muita coisa, mano. Muita recompensa. Vale os tickets de Samus, Shinobite, Chakra, Ouro. Tudo que você vai precisar pra começar a conta bem, beleza? Então, galera. Espero que tenha ajudado vocês e tal, beleza? Então, muito obrigado pela força. Até a próxima vídeo. Tô junto na costa. E falou, galera. É nóis, hein? Tamo junto.